O que é o Rock? Nós no DHS da Caravan fazemos aquilo que pode ser um Rock Folk. Rock porque temos uma componente rock bastante forte, músicas bastante ritmadas, temos aquela ideia de... temos uma formação clássica de Rock. E folk porque acabamos por misturar e diluir um bocado a canção, a ideia mais de cantiga por um lado e por outro lado também o facto de nos utilizar alguns instrumentos mais tradicionais que acabam por... mesmo em termos de composição acabam por nos influenciar na cor das músicas. E depois obviamente pela questão da sonoridade que isso traz às músicas. acabam por trazer uma riqueza diferente à música que trazemos. O conceito indie é um bocado complicado porque... como é que eu ia dizer? A ideia de música indie, que vem do independente, a música independente não tem necessariamente a ver com o estilo, tem mais a ver com uma forma de atitude em relação à música. e um certo... acho que também está relacionado com o tipo de percurso que uma banda faz. Porque o independente acho que está mais relacionado... pessoalmente acho que está mais relacionado com o facto do músico financiar o seu próprio trabalho. independente porque não está associado a nenhuma empresa de... nenhum estúdio, nenhuma empresa de discos, nenhuma editora. Pronto, o que acaba por influenciar um bocado a parte da criação. Porque não existem expectativas. mas pronto, falando na parte do indie como um estilo de música, que eu diria que seria mais alternativo. Para mim é o conceito de alternativo em termos de música. Assim, não sei, acho que é um bocado complicado dizer que os DHS Unicara Band fazem parte do movimento indie, porque, pronto, nós iniciámos, por um lado iniciámos o nosso investimento no nosso trabalho, mas pronto, neste momento estamos uma editora, estamos a trabalhar com uma empresa, não é? Temos expectativas, não estamos muito preocupados com as expectativas que a empresa tem em relação a nós, que a editora tem em relação a nós, estamos só preocupados com aquilo que nós queremos fazer. e, assim, por esse lado, acho que sim, podemos dizer que estamos parte de um bocado do movimento indie, de música em Portugal. Uma moda que, lá está, um bocado pela própria definição de moda, acaba por ser um bocado prejudicial, porque acabam por se confundir um bocado o que é que será o indie. Mas, sim, acho que podemos dizer que estamos lá inseridos. É assim, nós acabámos de lançar o álbum, acabámos, já foi em outubro, dia 3 de outubro de 2008, estamos agora a dar concertos, basicamente o futuro vai ser dar os concertos que temos a dar e continuar a passar a palavra que a banda tem e continuar a compor, que é aquilo que nós temos feito. Temos estado sempre a escrever músicas novas, procurar continuar a enriquecer a parte da sonoridade em termos de lançar dos instrumentos, procurar trazer alguma coisa nova para nós, instrumentos com os quais nós nos sintamos confortáveis para, lá está, continuar com o mesmo formato, só trazer alguma novidade, alguma coisa que não nos aboleça, não é? Os meus principais influências. Em termos de música, sei lá, tenho alguns canto-autores que são, que são Jeff Buckley, temos Nick Drake, por exemplo, Jonas a Place Woman, portanto já falam de bandas, Pixies, há muita coisa mesmo, Market Fire, machines, acho um conceito muito interessante e acho que é giro a ideia, estávamos a pouco a falar, da ideia de apanhar o pessoal e para o pessoal tocar em espaços que se calhar não seriam provisíveis, e depois pela parte da divulgação também, acho que tem uma missão interessante, que a mim pessoalmente agrada, porque estou aqui a falar para ti, e pronto, é uma forma de divulgar a nossa música. É assim, acho que todos os concertos, felizmente até agora, têm sido muito positivos, acho que não houve nenhum concerto que nós tivéssemos acabado com uma sensação pior do que a dos outros. Acho que se calhar dava mais significado ao nosso concerto no Music Box, porque foi a festa de lançamento do nosso álbum, e pronto, conseguimos reunir muita gente amiga, pessoal que participou na produção do álbum, que participou na gravação do álbum também, e pronto, conseguimos reunir pessoas que nós não conhecíamos, que já seguiam a banda, e pronto, que no fundo são o nosso alimento, por assim dizer. Então, esse sol não estava acervando. E aí . .